Eu tenho contato com ele, com o Samo Hande e o Ben Ribe. Cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? Você sabe que é para de campanha, só continuam loucos, não querem te morrer. Acreditar que eles são democratas e nós não somos, cadê a turminha da Carta pela Democracia? A gente vê para onde o Brasil estava indo até 2018. Está fadado a criar uma Tenezuela, o país mais rico no mundo de petróleo, onde o povo vive numa pobreza pior do que os 20 anos.